Campo Grande é uma das cidades pioneiras no Brasil quando o assunto é teleinterconsulta. Você já ouviu falar dessa modalidade de atendimento médico? A gente explica tudinho nessa próxima reportagem, veja aí. Ser atendido por um médico especialista, mas no posto próximo de casa mesmo. É a proposta das chamadas teleinterconsultas, que contam com a participação de um clínico geral que acompanha o atendimento por videoconferência. Jefferson é médico na unidade de saúde da família Na Moreninha 3 e acompanha 20 pacientes com a ajuda de um cardiologista. A gente marca a consulta na telemedicina. Durante a consulta detectamos se a telemedicina é o suficiente para atender a demanda do paciente. Caso não seja, a gente consegue fazer o encaminhamento para ter também em auxílio o atendimento presencial com o especialista focal. Esse serviço é oferecido desde dezembro do ano passado só para a cardiologia. E segundo o secretário municipal de saúde, faz parte de uma estratégia do município para levar especialidades médicas aos bairros de maneira mais eficiente. Nós temos mais de 90% de satisfação em pesquisas do usuário do SUS nessas unidades. Então, tanto em metas quantitativas e qualitativas, nós observamos o fator positivo. Apenas dois postos de saúde contam hoje com esse serviço aqui em Campo Grande. Mas de acordo com a prefeitura, o serviço deve ser expandido a nove unidades de saúde até o final do ano. Apesar disso, os efeitos já são bem visíveis. A fila de consulta com o cardiologista já reduziu em muito. E hoje, o tempo de espera no Centro de Especialidades Médicas para uma consulta com esse especialista é de apenas sete dias. Nós estamos tendo 80% a menos de encaminhamento. Por quê? Porque aquele médico está sendo orientado a aplicar o medicamento mais específico, a fazer o exame mais específico. Ele já está sendo encaminhado para o Centro de Tratamento Cirúrgico de forma mais rápida. Então, é um modelo que veio a ser implementado. Há resultados extremamente positivos e que nós iremos ampliar agora para outras especialidades. Boa notícia, então, para quem é aqui da capital. E como disse o secretário de Saúde da capital, José Mauro Filho, esse tipo de atendimento vai ser ampliado. Depois da cardiologia, nas próximas semanas, a psiquiatria também será oferecida pela Teleinterconsulta, serviço que poderá ser expandido para até 19 especialidades no futuro.